Conforme diz o eslogan, uma noite inesquecível Nós vamos fazer por onde nos manter além do nível Que a capacidade humana admite ser possível Em uma noite impossível de tirar do coração Eu vou colocar turbinas nas asas da inspiração E ultrapassar as fronteiras da órbita da perfeição Somar sem ter divisão, o sonho se multiplica Numa noite inesquecível, em êxtase a mente fica O dono se perpetua e a alma se santifica Na noite que o riso aplica um antídoto contra o choro O verso é mapa da mina pra Deus achar o tesouro Que eu pus no museu do tempo numa redoma de ouro Tuas vozes são caloros, sem mímica e sem estardalhaço Numa noite inesquecível, nem Mozart teria espaço Diante das partituras e as sinfonias que eu faço Na emoção de um abraço conosco o povo se engaja Eu faço o croque da roupa que a esperança se traja E descubro a quantos quilômetros o pensamento viaja Na noite que se avantagem como o corpo de uma duna Seremos aparteados por Deus em nossa tribuna E preencheremos de amor os corações com lacuna Nessa noite sem coluna que o êxodo arquiteta as alas Tem brilho nos nossos cantos e alegria em nossas falas E a tristeza e são tão poucas que eu me esqueço de lembrar As horas serão escalas de acordo que Deus planeja Não há moco que não ouça, não há cego que não veja E o show fica internizado por menor que a noite sem Por nós que já dá festeja nessa noite tão bonita Um anjo capta as imagens, Deus faz uns cortes na fita Pra que se torne infinita esta passagem da gente Basta matar a saudade há tanto tempo existente E saber que depois do show ela nasce nova Nessa noite diferente pra nonado e pra raimundo Sem fertilizante a rima aduba um crânio fecundo E a lua dá com seu brilho um banho de luz no mundo Sonha alto, sente fundo e pedi que o filme congele Há tanta energia cósmica na aura da CDL Que eu sinto o calor do povo nos poros da minha pele Nada faz com que eu cancele este show rico de brilhos Meu corpo é igual a um trem numa linha sem desvios Abastecendo de sonhos os vagões que estão vazios Os acordes mais macios, a melodia mais branda As estrofes mais suaves são itens sem propaganda E são por caminhos distintos que gente comum não anda A noite como Deus manda jamais será esquecida Eu asfixio a raiva e a deixo submergida Na tsunami de pedlas do mar de rosas da vida E é Obrigado.